Música Bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade, coragem, o microfone é seu. A satisfação é toda minha, na verdade. Um sonho de criança, de adolescente, de jovem, de militante política, poder estar aqui para dizer e contar do sequestro do meu pai. E eu sempre esperei esse momento em que o meu país, o meu Brasil, ia abrir a página dessa história. Em que a gente ia poder estar nesse estado democrático de direito. Inclusive, ouvindo algumas palavras de pessoas que levaram muito tempo para deixar de torturar. Então, é uma emoção, assim, muito grande. Vou tentar contextualizar um pouco os fatos, porque nem todos os presentes têm conhecimento. O caso conhecido como o sequestro dos paraguaios, aconteceu em 1974. Foram três paraguaios envolvidos, Aníbal Abad Soleil, meu pai. Rodolfo Mongelôs, meu segundo pai. Alejandro Stunf. E um argentino, César Cabral, meu terceiro pai. E os paraguaios, Rodolfo, Aníbal e Alejandro, sempre estiveram imbuídos no movimento estudantil, em Assunção, na República do Paraguai, já vivendo um estado de ditadura, com ações bastante avançadas. E eles, com a força da juventude e aquele ideal libertário. Talvez o que tenha sido mais difícil de eu entender durante toda a minha existência, por que que pessoas persistiram tanto para lutar por algo que, sei lá, se a gente consegue apalpar, né? Lutar para a gente estar aqui agora, podendo falar a verdade, né? Então, em 1959, eles foram exilados, saíram do Paraguai, e alguns deles se dirigiram à Argentina, ao Uruguai, e vários deles à Foz de Iguaçu, ao Brasil, e especialmente à Foz de Iguaçu, alguns em Curitiba também. E desde que eles começaram a cumprir o exílio, eles nunca abandonaram a luta, né? Era incrível o poder de mobilização, no sentido de estar congregado com os outros companheiros que estavam em outros países, com a dificuldade da época, né? Não tinha internet, tudo era muito difícil, mas eles conseguiam manter acesa essa chama, dia após dia, hora após hora, talvez esse exílio tenha até tornado ainda mais forte aquela vontade do direito à liberdade, né? E do dia 1º para o dia 2 de dezembro de 1974, um domingo, toda a família tinha confraternizado, fomos às cataratas, as cataratas sempre são um cenário, né? Naquele domingo, e... por volta da meia-noite, assim, a minha casa foi invadida, na verdade, foi uma mega-operação. Frizo isso novamente, porque várias pessoas já destacaram em diferentes momentos a imensidão e o potencial de recursos materiais e humanos que todas essas operações envolviam, né? Faz de Iguaçu, uma cidade pequena, meu pai aqui desde 1959, o Rodolfo, o Stum também, todo mundo se conhecia, né? E, embora o meu pai tenha sido sempre chamado de terrorista e assassino em potencial, ele tinha uma mania de fazer amigos, né? Então, ele tinha, assim, incontáveis amigos em Foz de Iguaçu já naquela época, graças a Deus. E foi uma mega-operação que eles prenderam essas quatro pessoas ao mesmo tempo em quatro localidades totalmente diferentes de Foz de Iguaçu. A gente morava no centro da cidade, eles invadiram a minha casa. O César Cabral também morava, tudo era muito próximo, também estava em casa, foi retirado de sua casa. O Rodolfo Mangeloso chegava na sua casa, estava namorando, estava voltando para casa. O Stum tinha ido ao cinema com a esposa e também estava voltando para casa. Eles pegaram o Rodolfo chegando em casa, o pai, eles entraram em casa, a mãe atendeu a porta e o pai já era empresário do ramo de exportação. E eles disseram que eram empresários de Belo Horizonte, que estavam esperando grandes investidores que chegariam em Foz de Iguaçu no dia seguinte e queriam algumas informações sobre como ocorria o mercado de exportação e como o pai tinha conhecimento dessa área. Então, eles queriam conversar, a mãe foi chamar, o pai veio. Daí, quando a mãe retornou, ele já estava algemado, com uma arma apontada para a cabeça. Daí, falaram que precisava ser levado para averiguações sobre o quê, não sei, não sei. Daí, a mãe falou, ah, então eu vou junto. Ela foi, quando ela entrou no quarto, ela já ouviu o carro saindo, né. O Rodolfo foi pego chegando em casa. Tenho certeza que o depoimento dele será mais detalhado que o meu. Mas, o Sebastião Curió, posteriormente senador desta república, veio sequestrá-lo pessoalmente. Foi ele que o retirou de dentro do carro. E o Stum foi pego no meio do caminho. Falsearam uma batida de carro, bateram no carro dele. Daí, ele saiu para ver o que era, botaram ele no carro. E a esposa dele botaram em outro carro. E daí, abandonaram a esposa aqui no centro da cidade. E a Antônia, a esposa do Stum, ela teve uma presença de espírito muito grande, porque quando colocaram ela no carro, ela sentiu que tinha uma arma, que ela tinha sentado em cima de uma arma, ou que tinha uma arma ali por perto. E ela escondeu essa arma, conseguiu esconder a arma com ela. E, logo que ela foi deixada, ela foi para a Polícia Federal. Exibiu essa arma na Polícia Federal. E ela estava identificada como sendo do Exército Brasileiro, da Polícia Federal. O advogado do meu pai já estava lá na época, a doutora Álvaro Albuquerque, um advogado militante nessa cidade até hoje, que foi quem liderou todo o bando de amigos que acabaram pressionando essa situação e ajudou a gente a tê-los todos de volta. E, então, essa arma já foi o início de um outro tipo de conversa que não pôde ser apresentada a versão que eles inicialmente pretendiam acerca do assunto. E, a partir daí, os relatos são do meu pai, do Mão Geloso, porque eu acabei me apaixonando pelo tema, me formei em jornalismo, em direito, fiz a minha dissertação sobre a ditadura paraguaia, sobre a Operação Condor. Então, assim, investiguei bastante o assunto também. E eles foram levados a uma fazenda em Goiás. Posteriormente, a gente veio saber que a localidade se chamava Formosa. Lá eles permaneceram por aproximadamente 20 dias, com torturas físicas e psíquicas diárias. E, de todas as atrocidades às quais eles foram submetidos, talvez a história do meu pai que mais me marcou era que ele não podia ouvir aquela música do Roberto Carlos, que cantava assim, Eu quero ter um milhão de amigos, porque o algoz dele cantava essa música todos os dias, na janelinha dele. Então, ele dizia, Meu Deus, imagina se esse caboclo tiver um milhão de amigos. E, às vezes, chamava ele de amigo, também é ele amigo. E, como eu disse, o tesouro da nossa vida são os amigos. Então, o pai era muito envolvido com a maçonaria, com o Lions. E, por incrível que pareça, até o comandante do batalhão era amigo dele. Ele ia almoçar no batalhão, porque eles eram recolhidos toda vez que o Stroessner passeava por aqui. Aí eles eram convidados a passar o dia no batalhão, para ficar mais afastado e ninguém correr risco. Então, a opinião pública, a população brasileira, iguaçuense, se mobilizou muito, houve muita cobrança. O Movimento Popular Colorado, que é uma ou pouca organização formada pelos companheiros no exílio, eles tinham ramificações também na Argentina, no Uruguai. O presidente Ernesto Geisel é uma figura que eu até comentava, talvez a história não tenha lhe feito justiça. O Papa, na época, fez uma manifestação. E acho que o ministro da Justiça, na época, e o presidente do Uruguai, na época, que foi quem liderou bastante também os movimentos de libertação. Após esses 20 dias nessa fazenda em Goiás, disseram a eles que eles retornariam à Foz do Iguaçu, foram levados à Brasília, ficaram mais 10 ou 15 dias lá em Brasília, nas dependências da Polícia Federal. E aí foi dada a eles a oportunidade de serem libertados, desde que eles assumissem o compromisso de não mais retornar à Foz do Iguaçu e não fixar residência aqui. E o pai, teimoso, foi que nem dizer para ele, ó, é lá que você vai terminar a sua vida. E ele acabou ficando um mês em São Paulo, a gente passou o primeiro Natal em Cascavel, porque eles não podiam vir para cá, né? E daqui a pouco a situação foi, assim, se tornando mais leve e ele retornou, a gente acabou nunca saindo de Foz, né? E, na verdade, um grave problema era a greve de fome. Daí, no 15º dia, o pai iniciou uma greve de fome de 8 dias e, quando completou os 7, foram várias autoridades tentar fazer acordo com ele para ele voltar a comer ou, então, confessar que iam matar o Stroessner mesmo, né? E aquelas irrealidades todas. E todos eles, isso que me foi dito por todos, todos eles preferiam morrer do que ter que assumir uma circunstância que não era produzida por eles e quando ninguém buscava a morte, o assassinato de aquele líder da ditadura, mas sim a liberdade daqueles que eram oprimidos por aquele líder, né? E essa história toda me marcou muito. Meu pai faleceu fazem 7 dias, hoje, e ele não pode vivenciar esse momento. e eu tenho, assim, comigo, ele esteve, a gente passou 5 anos de bastante sofrimento os últimos 5 anos, porque a doença dele era neurológica, não diagnosticada exatamente por quê? Da sua origem, nem da sua existência. E, nos últimos 2 anos, ele já ficou na cama, né? Então, a gente teve tempo pra pensar em tudo o que aconteceu e, né? E a primeira coisa, há uns 4 anos atrás, quando a doença se manifestou no início, a primeira coisa que ele me falou foi, Letícia, vai lá no portão, eles estão lá, eles vieram me buscar de novo, não deixa eles entrarem. Então, assim, a sequela maior pode não ter sido uma vítima fatal, mas deixou de ser um sobrevivente por uma circunstância que foi produzida no passado e, quando eu ouço as palavras da Isabel, eu... durante todo esse cenário, né? Minha mãe também foi perseguida, eu tive minha tia que ficou... foi presa na ponte, ninguém podia passar, uma vez a mãe ia pra Assunção, por acaso, o prefeito de Foz passou na ponte, por sinal, faleceu também nesses últimos dias, o Zíri Santos, passou na ponte, viu a mãe e falou, ei, a mãe tava grávida, ah, o que vocês tão fazendo com a Cristina? Não, a Cristina eu vou levar comigo, botar ela no carro e trouxe embora. Talvez, se ele não tivesse passado, ela não tinha nem voltado. Então, essa insegurança, esse medo, e, ao mesmo tempo, a força dessas mulheres ao lado desses lutadores, com tanta paciência, né? Os filhos, eu fiquei sabendo, eu tinha oito anos, eu tava dormindo, daí minha mãe ligou pra um tio nosso, que morava em Buenos Aires, e ela falou assim, levaram a nível. Isso é tudo que eu me lembro, assim, dessa época. Levaram a nível, ué, levaram meu pai pra onde? Por quê? Né? Então, essa situação realmente é extremamente emotiva pra gente, mas, é uma situação de muita satisfação. a gente já entrou com o pedido de indenização, embora a indenização nem seja hoje, porque não tem preço, né? Esse sofrimento todo, né, Isabel? Não tem dinheiro que pague. Não tem nada, talvez o reconhecimento da Comissão da Verdade sobre a existência da Operação Condor, sobre a participação do Brasil nessa sociedade, nessa aliança com todas as ditaduras da América Latina pra cometer atos de tortura e atrocidade, esse reconhecimento, pra mim, não tem preço. E, mesmo a gente entrando com a indenização, ela tá muito demorada, faz mais de oito anos que tá lá em Brasília, e olha que eu sou advogada, corro atrás, né? Mas, e só o correr atrás já te dá, né, aquele desgaste todo, que você diz, não, acho que eu nem quero isso aí, me lembra aquela coisa. e daí você deixa pra lá, daí daqui a pouco você diz, não, mas é meu direito, eu tenho que lutar. E daí você vai atrás de novo, né? Então, são circunstâncias da vida, assim, que acabam fazendo a gente se deparar com essa, com essas dificuldades, né? E, agora, um amigo, eu fiz um vídeo sobre a vida do meu pai, bem rapidinho, assim, nessa semana, de perda dele, e um dos amigos colocou, assim, no vídeo, é, o Aníbal cortou as asas do Côndor e furou o olho dele, né? Porque, vencemos o Côndor, assim, ele existiu, mas, graças a Deus, eles voltaram, né? Tiveram asas pra voltar. Então, ao mesmo tempo, assim, que me doía muito saber que o Brasil cumpria ordens do Paraguai pra cometer atos de, de atrocidades, né? O meu maior agradecimento também é ao Brasil, porque eu tenho certeza que meu pai não foi morto na beira do Rio Paraná, pra onde eles foram levados antes de seguir viagem pra Brasília, porque ele tinha filhos brasileiros, dos quatro, era o único que tinha filhos brasileiros, eu e mais duas irmãs gêmeas, temos mais um agora, mas na época não era nascida ainda, então, eu tenho certeza que isso também pesou pro nosso país, pra ele ter que dar conta de mais circunstâncias, né? Porque uma coisa é você perseguir, talvez cidadãos estrangeiros, outra coisa é você, né? Embora, por exemplo, de todos que nós sabemos que também no nosso país, pessoas foram perseguidas, né, Luiz? Então, é isso, eu agradeço, deixo aqui esse testemunho, a responsabilização dos envolvidos, esse nome, o Sebastião Curió, é uma coisa que eu não sei se a Comissão Nacional da Verdade, já o convocou em outros temas, em outras matérias, a Guerrilha do Araguaia, por exemplo, né? Ainda não, pelo que eu sei. Mas, vai convocar. E tivemos manifestações recentes do Poder Judiciário brasileiro, que negou denúncias do Ministério Público, apresentadas recentemente contra o Sebastião Curió, e essas denúncias foram negadas em função da lei da anistia, então eu quero destacar não só o trabalho dos meninos, que eu nem sei de onde são esses jovens, que, entre aspas, que bom que perderam tempo fazendo cartaz. O que diz lá? O Brasil é o único país da América Latina que não julgou criminalmente as pessoas que mataram e torturaram, né? Não se trata até de uma perseguição, porque o meu pai e os seus companheiros, a Isabel e os seus companheiros foram perseguidos, a gente quer passar longe disso, mas talvez um acerto de contas, um reconhecimento no foro competente, que é o Poder Judiciário, né? Tivemos recentemente a morte do presidente da Argentina, que mesmo depois da lei da anistia foi condenado e lá morreu, pagando a sua pena, né? Então, acredito que o Mongeloso também vai dar mais detalhes. Eu acho que era esse o nome, Sebastião Curió e mais uma pessoa que eu acho que o Rodolfo vai falar, que é um nome também bastante presente nos nossos dias, assim, e que esteve presente nessa questão. E o Seixas, acho que disse, já foi a primeira coisa que me deixou contente, hoje, no primeiro depoimento da questão do massacre de Medianeira, quando o cidadão que o Almeida achou, falou, não, Curió não tem nada a ver com isso, tem a ver com o sequestro do Cabral. Com o Cabral, com o sequestro do Cabral, ele tem, foi ele que fez, o sequestro do Cabral é o mesmo do pai, do Mongeloso, do Estum, naquele outro caso ele disse que não tinha nada a ver, então, quer dizer, esses depoimentos e esses indícios, quase que, essas provas, né, estão aí para que a gente utilize. o meu pedido final é para a nossa geração, não a minha, que eu também já estou ficando uma heveinha, mas é as que me sucedem, as novas gerações, que a gente tenha mais comprometimento, mais persistência, minha alegria de ver esse povo na rua, sabe, por mais abusos que talvez tenhamos nesses acontecimentos, infelizmente, às vezes, a gente paga o preço porque no anonimato da massa, alguns atos de vandalismo podem ocorrer, mas estamos nos despertando, a nossa geração, ela tem muita preguiça até de pensar, né, então, com o passar dos dias, dos tempos e com a omissão da nossa juventude, eu valorizo ainda mais todas as ações, todos os atos, todas as noites e, por que não dizer, né, todos os atos de tortura e a atrocidade que essas pessoas foram submetidas, conseguem estar de pé, né, Isabel, e, acho que eu encerro com uma palavra de Santo Agostinho que eu usei na passagem do meu pai, quem puder acessar, chama, a morte não é nada do Santo Agostinho, é a última frase que ele diz, é assim, e vocês que ficarem aí, que ficaram aí, continuem em frente, porque a vida continua linda e bela como ela sempre foi, com liberdade melhor ainda. Obrigada.